Tô de volta finalmente, pelo amor de Deus, demorei, mas com tudo acontecendo né, difícil. Vim pra Peniche, vai ter aqui o evento do WSL Countdown Series, teve na França, teve no Brasil, teve na Austrália, e aí me chamaram pra vir pra cá, e tive a sorte de vir. Tô aqui, espero que esteja todo mundo bem, com essa pandemia aí, com tudo que tá acontecendo, me sinto privilegiado de estar aqui, de poder ter vindo. Amanhã começa o evento, e vamos lá, vai ser um episódio rápido, com o Jadson, e aí depois continuar, até o evento começar, fazer tudo no evento, antes do evento, e até um pós-evento de repente. Vou tomar banho, acabei de acordar, bora. Comprar parafim, que fase, que fase mano, esquece parafim. E o pior de tudo, não tem FUACS. E agora? Quanto é um ano? Três euros. Vem uma roxa também, por favor? Só seis euros. Não precisa, obrigado. Não, não precisa. Gostou? Vamos, chupar. Pode, chupar? Vamos, vamos. Siga, dois extremos da roupa de borracha. Primeiro extremo é, a melhor sensação do mundo, é colocar a roupa de borracha nova, desse jeito, sequinha. Aham. E a pior, você já deve saber qual que é, né? A pior é que é molhada. Molhada. Com gelo. Cara, aquela é a pior sensação do mundo. Eu lembro, por uma vez, o Jessé. Lá vem o Jessé, todo molhado, antes do surfar. Qual foi o Jessé? Ele, né, que tá muito gelado, mas eu fui botar a roupa de borracha, embaixo do chuveiro quente. Mas não é uma má estratégia, não. O Jessé é o mais, não. Meu Deus. O que eu vou fazer agora? Vamos. Na crista da onda. Pode pegar um aí, escolhe aí. Vamos nessa. Vamos nesta. Vamos. Nesta rua, é ótima. Vamos. Vamos embora, tá? Se prepara aí. Vamos. Sem roupa, de borracha mesmo. Eu não tenho que ver assim, pá. Não. Não. Saúde, meu amor. Seu também. Obrigado. Obrigado. Mas tá grande, irmão. Sério, é sério. Tá vendo? Tá. Mas tá grande. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.